Os presidentes da OAB e do STJ trataram de vários temas inerentes ao acesso e valorização da advocacia, principalmente no que diz respeito às decisões que vêm sendo proferidas por juízes de todo o país que insistem em aviltar os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência. Mais uma vez, o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado, saiu em defesa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Em encontro com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Félix Fischer, em seu gabinete, Marcos Vinícius enfatizou a necessidade de se respeitar esses honorários. Os honorários dos advogados não devem ser aviltados e devem ser considerados como um bem alimentar, um bem importante e essencial para que o profissional do cidadão seja respeitado e valorizado. E desta forma, o próprio cidadão seja engrandecido. Os presidentes da OAB e do STJ trataram de vários temas relacionados ao acesso e valorização da advocacia, mas deram atenção especial às decisões de juízes de todo o país que insistem em aviltar os valores arbitrados a título de honorários de sucumbência. Tratamos com o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça sobre temas inerentes ao acesso da advocacia ao Superior Tribunal. Entendemos que o advogado valorizado é um cidadão respeitado e especialmente cuidamos do tema acerca dos honorários de sucumbência dos advogados brasileiros. Inclusive, estamos reforçando uma jurisprudência do STJ que tende a não concordar com decisões de juízes que vêm aviltando os honorários dos advogados. A OAB quer que essas decisões que aviltam os honorários dos advogados sejam revistas pelo Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de um tema absolutamente pertinente, atual e importante para a própria sobrevivência dessa profissão que é a verdadeira guardiã dos direitos das pessoas perante o Judiciário.